Primeiramente, vamos escrever a equação de Schrödinger para esse problema que temos aqui em mãos. Que problema é esse? A partícula tem uma energia potencial u de x, onde u de x é igual a k. k podemos designar por constante elástica, k vezes x ao quadrado sobre 2. A energia potencial tem essa forma aqui, onde aqui nesse eixo eu coloco a coordenada x. x pode assumir valores positivos e negativos. O problema do ponto de vista da física clássica é aquele de encontrar a solução tal que m vezes d2x como função do tempo, dt2 é igual a menos kx. Esse é um problema clássico, determine x como função do tempo. Na teoria quântica é diferente. O nosso problema aqui é o de determinar a função de onda, que é função de x e t, de tal forma que essa função de onda satisfaça a equação de Schrödinger. É uma equação que envolve duas variáveis, x e t. Ora, essa equação se escreve menos h cortado ao quadrado, dividido por 2m. E agora aqui eu vou tomar derivadas parciais. d2 de x2 de psi de x e t, mais u de x vezes psi de x e t, portanto, mais k vezes x ao quadrado, dividido por 2, vezes psi de x e t, mais, ou melhor, igual a i vezes h cortado, ddt de psi de x e t. Essa é a equação de Schrödinger. É claro que essa equação vai ser resolvida para estados estacionários. O que significa isso? Nós vamos escrever a função de onda, que é a função de x e t, como o produto de uma função, vou continuar usando psi, uma função que depende só de x vezes uma função que depende só do tempo. E essa função será tomada como sendo e a menos i dividido por h cortado, e vezes t. Então, nós vamos procurar soluções para estados, dito estados estacionários. Para estados estacionários, eu agora tenho aqui só uma função de x e, consequentemente, eu posso transformar essa derivada parcial numa derivada com respeito à coordenada x. Consequentemente, a equação de ondas para estados estacionários, no caso do movimento harmônico simples, ela é tal que eu posso escrever parapsi de x, agora, que é a função relevante para mim, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda. Agora eu tenho aqui a derivada de uma função, de uma variável apenas, por isso eu não tenho que me preocupar com derivadas parciais mais. Psi de x mais k vezes x ao quadrado sobre 2, vezes Psi de x, igual, se eu derivar agora com respeito ao tempo, eu vou obter aqui igual a E, vezes Psi de x. Essa é a equação básica, fundamental, para o oscilador harmônico no contexto da física quântica. A função de onda, Psi de x, ela satisfaz essa equação aqui. É muito diferente do caso clássico. Veja que agora estamos à procura de uma função que satisfaça, e essas soluções não são triviais na realidade. Bom, nós vamos agora introduzir alguns parâmetros que serão importantes na análise a ser feita a seguir. Primeiro lugar, nós vamos introduzir o parâmetro ômega zero, que é a frequência angular clássica. Ela é definida no contexto clássico e vamos continuar utilizando ômega zero como sendo igual à raiz quadrada de k sobre m. É uma definição de ômega zero. Muito bem. Em seguida, nós vamos definir um parâmetro λ adimensional, porque nós vamos escrever essa equação em termos de variáveis adimensionais. Então, vamos introduzir aqui uma grandeza adimensional, que é λ, e λ é igual a 2 vezes z, dividido por h cortado vezes ômega zero. É uma definição, novamente. E, finalmente, vamos introduzir um parâmetro α, que é dado por m vezes k, dividido por h cortado ao quadrado, e aqui elevado à potência 1 quarto. Ora, a utilidade deste parâmetro α é que eu posso introduzir uma variável adimensional. E essa variável adimensional, y, ela é definida como sendo igual a α vezes x, de forma que α tem dimensão, a rigor, de 1 sobre L. Ou seja, a dimensão de α é igual a 1 sobre a dimensão de comprimento. Consequentemente, y, por definição, é uma grandeza, é uma variável, melhor dizendo do que grandeza, é uma variável adimensional. E nós vamos, então, trabalhar com este conjunto de variáveis. Vamos utilizar, então, y, vamos utilizar λ, e, eventualmente, em algum lugar, vai aparecer ω zero também. Ora, qual é a vantagem de trabalharmos com estas grandezas? É que, se eu fizer a substituição aqui, e agora, procurar escrever a função de onda, não em função de x, mas nós vamos procurar escrever a função de onda em função desta variável aqui. Como é que eu faço? É simples. Onde tem x, eu coloco y sobre α. e vou derivar, com respeito a x, e vou encontrar, por exemplo, que a derivada segunda de ψ com respeito a y é apenas uma constante vezes a derivada segunda de ψ com respeito a x², por exemplo. Ou com respeito a x. isso, ou seja, a partir daqui, eu tenho que d2 Ψ dx2, por exemplo, é igual a d2 Ψ ddx2, ddx2 vezes dy dx². É isso. Ora, dy dx² é simplesmente α². Então, isso aqui é α². muito bem. O fato é que, fazendo isto, a equação para y se transforma numa equação relativamente simples, porque não aparecem muitas constantes. de fato, a equação agora para y, depois de feitas estas substituições, é a seguinte, menos d2 Ψ dy² mais y² vezes Ψ de y, aqui estou tomando Ψ função de y, igual a λ vezes Ψ de y. ou seja, temos uma simplificação bastante grande ao introduzirmos estas variáveis aqui. Existe, sim, vantagem em relação a isto. De forma que Ψ agora vai ser encarado como sendo uma função de y. E agora, por onde a gente começa? tem uma equação diferencial de segunda ordem e eu agora preciso procurar soluções desta equação aqui. Bom, temos que começar de algum lugar. Ora, vamos procurar uma solução desta equação da seguinte forma. Ψ de y é uma proposta, é claro. De novo, a gente tem que, digamos, chutar mesmo, soluções. De forma que o primeiro chute que eu dou é escrever psi de y é igual a e elevado a menos y ao quadrado sobre 2. Por que isso? A gente vai entender já já, porque a gente começa com uma solução desse tipo aqui. A gente vai ver que quando a gente deriva essa função duas vezes, vai aparecer termos desse tipo aqui e desse tipo aqui. e desse tipo aqui. Então, vamos lá. Veja, dψ dy é igual a e elevado a menos y2 sobre 2, porque a função exponencial tem essa característica. Vamos chamar esse psi aqui só de psi zero para diferenciar. Então, psi zero. Pronto. Zero. Então, se eu procuro uma solução dessa forma, dψ zero dy é igual a e elevado a menos y2 sobre 2 e agora eu tenho que derivar com respeito a y y ao quadrado sobre 2. Ora, isso aqui é menos y apenas. Ou seja, dψ zero dy é igual a menos y vezes e elevado a menos y2 sobre 2. A derivada segunda de psi zero, agora estou derivando duas vezes, né? É claro que essa derivada segunda com respeito a y ela tem dois termos, né? O primeiro termo é igual a menos eu derivo o primeiro com respeito a y. Então, é menos e elevado a menos y2 sobre 2 eu derivei com respeito a y. Mas, agora, eu tenho menos y e tenho que derivar esta função, mas a derivada dessa função é menos y vezes e elevado a menos y ao quadrado dividido por 2. O que significa isso? Nós concluímos que d2 psi zero de y y2 agora eu vou levar em conta que o que eu tenho aqui é menos, né? Menos, menos. Então, d2 psi zero de y dois eu tenho dois termos esse primeiro termo é, portanto, puro e simplesmente psi zero esse primeiro termo, né? E o segundo termo é menos y2 já que eu tenho menos com menos dá mais, mas eu estou tomando menos disso aqui. Portanto, menos y2 vezes psi zero vezes psi zero. Ora, veja que eu tenho uma função que é do tipo que eu preciso mesmo, né? Porque, veja bem, né? Se eu agora adicionar a esta derivada o termo, então, vamos agora fazer menos d2 psi zero de y de y2 mais y2 psi zero eu apenas apenas vou obter psi zero porque quando eu somar mais y2 psi zero esse termo aqui se cancela. Então, olha só que coisa curiosa. essa solução que eu estou procurando ela satisfaz a uma equação bastante simples, veja bem, do tipo que eu preciso mesmo. d2 menos d2 de y2 mais y2 psi zero é igual a psi zero é igual a psi zero está aqui. Que coisa interessante que a gente acabou concluindo é que esta esta função de onda aqui essa função de onda ela satisfaz a equação mas para λ igual a 1 igual a 1 vamos chamar essa função de onda a função de onda associada ao estado fundamental fundamental. Ou seja, eu acabei de encontrar um possível valor da energia porque λ igual a 1 se implica em que 2e vamos chamar essa energia aqui da energia do estado fundamental 2e agora índice zero porque eu estou falando do estado fundamental h cortado vezes ω zero igual a 1 ou seja, já encontrei um nível de energia e zero igual h cortado ω zero dividido por 2 fantástico ora o que nós fizemos aqui é encontrar uma solução uma solução já encontramos uma e já encontramos que um dos níveis do oscilador harmônico esse nível e zero é igual a h cortado então já temos aqui um nível e zero igual a h cortado ω h zero sobre 2 eu estou aqui procurando soluções e estou encontrando encontrei uma já encontrei uma agora como é que a gente encontra as demais a proposta é a seguinte vamos escrever psi de x sob a forma psi de x é igual a h de x a gente não descobriu ainda quem é h de x psi de x igual a h de x vezes psi zero psi zero de x ou ainda usando a variável y psi de y é igual a h de y vezes psi zero de y esse agora é o truque isso é bem interessante porque eu já tenho uma solução que eu chamei de psi zero de y e disse essa solução é associada ao estado fundamental a gente vai ver que isso é verdade depois nós estamos falando de estados excitados níveis de energia mais altos do que esse mas a base de tudo é essa vamos procurar soluções sob esta forma aqui a уст o a a E aí